Pessoal, nesse vídeo eu irei ensinar como abrir o J4 sem quebrar. A primeira coisa que vocês irão fazer é retirar todos os parafusos, tirar a trava que tem aqui, desconectar a tela. Depois irão aquecer essa tela na separadora. Quem já tem mais prática com a estação de solda, estação de retrabalho, pode utilizar também. O importante é aquecer o aparelho. Cuidado para não aquecer demais, para não danificar a tela. Depois do aparelho aquecido, ele irá abrir igual abre o Grand Prime. Com cuidado. Vocês podem ver que ele é encaixado. Aqui, tem outra travinha aqui. Vamos usar aqui uma espada para retirar essa trava. E ela não quer sair. Pronto. Retirei a trava. E com cuidado. Vocês podem ver que ele é encaixado. Aqui vocês irão tirar os parafusos. Tem aqui outro aqui. E já poderão ter acesso à placa. Quando forem montar o aparelho novamente, vocês irão começar por aqui, por baixo, pelo botão Home. Com cuidado, encaixa. E aos poucos, vai encaixando, viu? E é isso aí, pessoal. Um abraço a todos. João Zael Celulares. Lembrando que o aparelho tem que estar aquecido. Valeu!